Moradora em situação de rua é assassinado a tiros em um terreno baldio, ali no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. A esposa do cara, gente, presenciou todo o crime, hein? Balança. Colchão, roupas penduradas e até um sofá embaixo de uma árvore. De acordo com a polícia, um morador de rua de 36 anos dormia em meio a essa sujeira quando foi assassinado em Cidade da Barra, Vila Velha. Esta é a rua Olegário Mariano e aqui fica o terreno baldio em que, de acordo com testemunhas, a vítima vivia acompanhada da esposa já há algum tempo. Ali, ao final, há uma espécie de construção improvisada que teria sido levantada há cerca de três dias. Foi ali que, no final da madrugada de ontem, o homem foi alvejado. De acordo com a ocorrência, a vítima foi baleada com cinco disparos. Uma cápsula foi encontrada no local do crime, além do material usado pela perícia. Moradores disseram que a vítima era conhecida na região e fazia bicos no bairro, mas estaria envolvida com drogas e praticava pequenos furtos. A mulher que estava com o homem não foi ferida. Nós não tivemos informação sobre o paradeiro dela. Pois é, gente. O que nós apuramos é que esse terreno, o terreno baldio, ele tem dono, claro, mas ele fica ali aberto e tal, tem um murinho na frente e é um terreno que está cheio de mato. Você vê que tem uma árvore ali no fundo. Alguns moradores, na situação de rua, aproveitam para ficarem ali nesse terreno. Você vê que tem varal, eles montaram uma espécie de cabana ali, tem colchonete. E eles viviam ali. Segundo alguns vizinhos, não davam trabalho, não arrumavam encrenca com ninguém. Mas o fato é, alguma coisa aconteceu. Será que foi dívida? Será que foi alguma treta? Não se sabe. O fato é que ela foi poupada. A mulher, ela estava dormindo ao lado desse companheiro dela, ali nessa mesma cabaninha, quando um assassino ou dois, não se sabe porque a polícia ainda vai conversar com ela, essa mulher, ela vai poder ajudar na investigação, até porque era companheira dele, ela vai poder dizer se ele tinha algum inimigo, se tinha arrumado alguma confusão ali no bairro. Às vezes pode acontecer. Às vezes o cara tem alguma treta, alguma desavença ali na própria região. Essa mulher vai ajudar na investigação. Quando ela aparecer, olha lá, gente, vocês estão vendo as cápsulas ali? E o cara estava dormindo, tá? Foi morto na covardia, dormindo. É estranha essa história aí? Por quê? Por que alguém iria matar o morador em situação de rua, dessa forma, ir lá no terreno, ir lá em cima do colchãozinho dele, atirar e matar o cara dessa forma? Será que foi pra calar a boca dele? Será que foi uma vingança? Será que foi uma cobrança de dívida? Tudo isso ainda é um mistério. Tudo isso ainda é um mistério. Esse homem vivia com essa mulher nesse terreno há mais ou menos ali uns 3, 4 meses. Os moradores ali da região conheciam ele ali, estava sempre passando. Tem alguns moradores em situação de rua, gente, você sabe disso. Toda comunidade tem, né? Hoje é difícil ter uma comunidade que não tem gente vivendo nas ruas. E você acaba conhecendo a pessoa. Você passa, vê todo dia, pede alguma coisa. Então ele era conhecido ali na região. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. E aí Tchau.